Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Em sentimentos de felicidade e saudade. Então os devotos perguntaram, mas quem é Pundarik? Quem é Pundarik? Vocês não sabem quem é Pundarik? Pundarik, Mukunda, leva Gadadar, leva Gadadar, convidar Pundarik. Ele é um grande devoto de Krishna, um grande devoto de Krishna. Eu quero muito a sua associação. Chitai Mahaprabhu falou isso. Então Mukunda diz, Gadadar, vamos, vamos procurar Pundarik. Então eles vão procurar e chegam na casa, uma casa impressionante. Impressionante. E quando entram, de opulenta. Quando entra, estava aí Pundarik sentado num grande trono, um grande sofá, com mobília da primeira classe. As roupas eram de seda pura, colares de ouro e joias estavam em seu peito. E tinha pessoas de cada lado, um servo abanando Pundarik. E Gadadar pandi teve uma nuvem quando viu isso. Mas por quê? Quem é esta pessoa? Esta pessoa, como pode ser um devoto total avançado? Porque na cultura antiga da Índia, ou você tinha boga, ou você tinha bídea. Se você quer bídea, te ajete boga, bogarte yana lalazã. Se você quer bídea, te ajete boga. Não tente desfrutar de tudo. E se você quer desfrutar, esqueça a iluminação. Bogarte yana lalazã. Deixa para depois a iluminação. Então Gadadar teve essa dúvida. Mukunda sentiu a nuvem na cabeça de Gadadar. Na mente de Gadadar. Gadadar não gostou da situação. Estava tendo uma nuvem. Mas Chita Mahaprabhu tinha falado. Pundarik é um grande devoto e estou sentindo saudade dele. Então Mukunda quis tirar a nuvem de Gadadar. Isso que os Vaisnavas fazem. Tiram as nuvens das dúvidas que nos tormentam. Que nos fazem sentir mal. Que não deixam que nos rendemos a Krishna. As dúvidas são como demônios. Então Mukunda diz, venga Gadadar. Vamos aproximarnos de Pundarik. Aí eles se sentam e Mukunda, sabendo quem era Pundarik, começa a cantar o Brahma Samhita. Começa a recitar canções de Krishna. E quando começaram... E na medida que ia recitando as canções, síntomas de amor extático, começaram a manifestar-se em Pundarik, Vidyanid. De repente, seus longos e lindos cabelos arrepiavam totalmente. De seus olhos fechados, de repente saíam chorros de lágrimas. Que atingiam até o Gadadar. E seu corpo tremia. Enquanto o via, simplesmente tinha todos os sintomas de amor extático. Gadadar entendeu. Ele é um devoto puro. Ele é um grande devoto de Krishna. Então Mukunda começa a recitar a história de Putana. O Srimad Bhagavatam Décimo Canto. E num momento Mukunda descreve. Como Krishna mamou dos seios de Putana. E simplesmente por isso, mesmo que a intenção de Putana era matá-lo. Krishna lhe deu um lugar como mãe. Em algum dos lugares do mundo espiritual. Ela chegou com inveja. Ela chegou para matá-lo. Mas Krishna aceitou leite. E aceitou ela como mãe. E a libertou. Até da natureza demoníaca. Ela tinha matado muitos bebês. Imaginem o que esperava para ela. Inferno. Traz inferno. Traz inferno. Mas Krishna mandou para o mundo espiritual. Quando Putana vive a Nidia escutou isto. Entrou num ataque. Teve um, como dizem aqui. Teve um surto. Embora ele estivesse com o olho fechado. Já com os sintomas de éxtase. Ele começou a rasgar suas camisas e roupas de seda. Ele achirava os colares. Arrebentava os colares. Ele ficou num estado de desesperação total gritando. Krishna. Até os demônios você levou. Mas eu estou ainda aqui. Por quê? Por quê? Por que eu não posso ir? Você libertou Putana. E eu estou aqui. Então, os servos de Pundarik falaram para Mukunda. Mukunda, por favor, pare. Não recite mais nada. Pundarik estava totalmente fora de si. Igual que Chita e Mahaprabhu. Então, Gadadhar, na mente, ele pediu perdão. Ele deu reverências e pensou. Eu sou um ofensor. Então, Gadadhar foi com Chita e Mahaprabhu e disse. Eu sou um ofensor. O que eu posso fazer? Eu ofendi um devoto puro. E eu não sei o que fazer. Minha vida espiritual, minhas práticas de Brámana, de Pandi, meu conhecimento. Vai se perder tudo. Tudo estará perdido. Então, Chita e se só tem uma maneira. Você tem que aceitar Pundarik Vidyanide como seu guru. E eu vou ver o que acontece a essa cerimônia. Então, Chita e Mahaprabhu fez todos os arranjos. E numa data auspiciosa, Gadadhar foi iniciado por Pundarik Vidyanide. E quando Pundarik Vidyanide chegou, viu que antes da cerimônia, Chita e Mahaprabhu ofrecía reverências. E depois as Acharyas falaram. Quem é Pundarik Vidyanide? Quem é Gadadhar? Pundarik Vidyanide é Vrishabhanu Maharaj. O pai de Shimate Radarani. E Gadadhar é Radarani. A Gadadhar é uma manifestação de Shirmata Radarani. Tudo em família. Tudo ficou em família. Por isso, Chita e Mahaprabhu tinham tanta saudade de Pundarik Vidyanide. E Vrishabhanu Maharaj. Então, estes passatempos foram, assim, belamente contados. Por a Shida Shaipataka, Shami, Shida Charipat, assim como muitos outros passatempos.